Yo! Tamo aí com mais um vídeo novo pra vocês Dessa vez gravei um GTAzinho aqui pra vocês Muita gente me pediu, alguns sim, outros não E eu resolvi gravar Essa última aqui sobrevivente pra vocês aí Tá bem bacana, e eu tô com essa câmera na mão aqui Porque eu tô gravando um especial de 10 mil inscritos Já adiantado, tá? Pra mim poder soltar Quando eu fazer 10 mil inscritos Agora eu vou parar de gravar com essa câmera aqui Que é só pra me mostrar pra vocês o que que tá acontecendo Porque a demora dos vídeos é por causa do especial Que eu tô fazendo pra vocês aqui, beleza? Não é nada demais não, mas eu tô tentando fazer uma paradinha Só pra ficar marcado aqui no canal Tamo junto, e... Fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem Tá bem bacana, tá editado Eu não vou postar vídeo cru aqui Mas tá bem editadinho no dia que vocês gostam E no final tem um salve aí pra vocês aí E deixa eu só aqui no começo Deixar já um feliz aniversário com o cara que pediu aqui no WhatsApp Rapidão, calma aí Feliz aniversário aí, mano, tamo junto É o Kaique, é o Kaique, tamo junto, mano Ele disse que tá fazendo 24 anos 24, né, danada Bom, pessoal, eu só queria avisar aqui no começo também, tá? É... A minha PCN lotou O máximo é 2 mil amigos Eu não posso adicionar mais do que 2 mil amigos Eu achava que o máximo da PCN era 5 mil Só que é 2 mil Não dá pra adicionar mais ninguém, tá? Mas eu tenho outras PCN Mas eu não sei se eu vou jogar Rainbow Six nela Talvez nas outras Eu vou jogar só o GTA Que é o que eu tenho em conta mod Então se você quiser me adicionar na PCN do GTA Por favor, me adiciona na PCN Tá na descrição aí Eu vou deixar na descrição Só tô deixando esse recado aqui pra avisar pra vocês Que tá tentando me adicionar aí Tá falando que eu mudei as configurações Eu não mudei as configurações É que lotou mesmo Tá aparecendo um print na tela pra vocês Pra vocês verem Que lotou Não tem como adicionar mais ninguém Depois eu vou tirar um tempo E vou ver quem tá offline há muito tempo Na PCN Quem tiver offline mais de meses Eu vou apagar e abrir espaço Pra quem quer jogar comigo E mais pra frente Eu vou criar uma conta Pra me poder Adicionar mais gente Que quer jogar Rainbow Six comigo As pessoas que eu já tenho na PCN Por favor, não me adicione na conta nova Quando eu criar Fiquem comigo só na Eagle BMX E se me adicionar Nas duas PCN Se eu ver que tá nas duas PCN Eu vou Vou excluir da outra também Porque Aí você vai tá ocupando espaço De outra pessoa Que quer jogar comigo aí Futuramente Entendeu? Espero que tenha entendido Tamo junto Aguardem as novidades aí Que eu vou abrir espaço pra vocês aí Na PCN Tamo junto E fique com o vídeo Pode começar? Pode começar? Pode, começa aí Começa, começa Vambora Bora Vou apostar dezão, moleque Tô confiante nessa porra Ô, tá bugado Tá bugado Tá bugado sim Tá bugado Tem pistola aqui em cima Que porra é essa? Pistola de fogo Fogo, bicho Só tem flare Ah, bugou, bugou Ih, bugou o serviço É só a primeira rodada É só a primeira rodada É só a primeira rodada Então ganha logo aí Bora pular aqui Que não tem como ganhar dessas porra não Carol tá rodando igual uma doida aqui Alguém taca fogo no rabo da Carol aí Pelo amor de Deus Perdemos por que bugou? Aham Vou apostar dez contas aqui Começa com o carro Pelo amor de Deus Eu vou acertar todo mundo Pronto, pronto Ganhamos Vou voltar pra gravar aqui Que eu faço uma thumbnail Eita porra Já tão quase me acertando aqui Os mistos tá tudo lagado Os mistos tá tudo lagado Olha eu aqui Aí porra Aí porra Esse carro é muito ruim Aí Meu Deus Meu Deus do céu Vou trocar de carro Eu vou trocar Já abateram meu carro todinho aqui Arregou Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O Hot morreu Tá tremendo tudo bicho Ah Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Corre filha da puta Corre desgraça Tem que dar uma diminuída aqui ó Os caras querem me acertar mesmo hein maluco Vem cá Ah Ah quem é mano Vai tomar no cu Eu que matei foi quem? Foi o demônio Foi quem que matou? A Carol quem mais? Ih Igor morreu Não me diga Tá gravando Igor? Eu acho que sim minha senhora Mas eu vou fazer igual o Zé Se eu perder eu não vou postar não É mentira Eu sou bem macho Perdemos Ah não Errou Volta aqui Volta aqui Volta aqui vermelhinho Volta aqui vermelhinho Vai 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 Mata alguém Mata alguém Mata alguém Ah Socorro Tem que jogar aqui assim ó Quando os caras estivessem subindo a rampa aqui ó É assim É assim que vai É assim que vai Olha o bicho piruleta aqui Pega o bicho piruleta Ei miséria Volta aqui azulzinho Errou Errou Vou acertar vou acertar vou acertar Alá acertei Esse é o bichão mesmo hein doido Ah merda a merda Esse cara aqui Uh tomou um teco Errou Pega o vermelho Pega o vermelho Pega o vermelho Vai larga o dedo Larga o dedo É só fazer um RPG me afetar que eu morro É Nossa senhora Eita porra Vai pra lá bicho piruleta Vai pra lá bicho piruleta Errou Os caras cometendo suicídio A gente não matou ninguém até agora Os caras só caíram Mudei Ai Uh Eu me matei Burriso Piruleta Ah Uh ganhamos Porra É Vai gente Mano separa Separa Acertei alguém Acertei alguém Eu dei um teco na cabeça de alguém É mesmo é Moleque é a hora da virada hein É a hora da virada hein Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Mano Eu tô contra você hein Eu tô contra você Olha isso Olha isso Vou fazer a festa Vou fazer a festa Carreguei alguém Mais um Quer dizer menos um né Vamos lá trocar Vamos pegar o vermelhão aqui Vermelho cor de sangue É isso mesmo E aí Carol Tudo bem Você é a próxima Carol Aqui vou levar dois logo Já levei dois moleque Não Mano não levei ninguém Porra Na moral Carreguei dois ali E tomou Tomou Piruleta Opa Alguém rolou Alguém rolou na hora certa Eu acho que foi o Carol Que eu vi um shortinho ali Acertou Mano Eu sou profissional Ninguém vai me matar nessa porra mais não Piruleta Vem cá Vem cá bicho piruleta Vem cá bicho piruleta Uh Oficial o cara cometer suicídio Eu acho que é isso Eita porra Que dá o cu Virou Ah demônia Mano Sou profissional Ninguém vai me matar nessa porra mais não Você não é tão bom assim Parece que o jogo virou Não é mesmo Parece que o jogo virou Jovem Vai bugar a casa da sua mãe porra Porcaria Passou um bicho piruleta ali maluco Esse cara Esse cara tá mascando chiclete Esse cara tá mascando chiclete Que merda hein Olha o bicho vir no bag Olha o bicho vir no bag A Laúra tirou Morri Eita porra Meio esquisito isso ai Parece que a Carol já morreu né Carol Faz tempo Olha o cara fazendo crel Crel A gente tá deixando você ganhar Porque é só a fim que você for Ah eu vou postar se eu perder eu ganhar Pera Ah levei dois Levei Levei cuzão Cagão Levei um hein Levei mais um hein Nossa que merda Que merda Que merda Obrigado Socorro 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 Ah miserável Ai corre 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 Correu Aqui ó pra você ó Aqui ó Ganhamos Qual que é a minha comemoração hein Qual que é a minha comemoração Vambora ver se eu tô na frente Eu tô na frente Foi primeiro não hein Será Tomara que eu esteja na frente Ó Uhuuu Ah vai bater mais que o pé hein Meu Deus Que é isso Qual vai ser Foda-se Caguei Caralho viado Que porra é essa Ah eu não sei Olha peraí que eu pulei Meu Deus Oi meu chapa Ah dá pra dar de olho Nossa senhora Adeus filhão Foi bom te conhecer jovem O cara caiu bonito aqui nego Me levou filha da puta Vai tomar no cu Perdemos Vou mandar um kamikaze Maluco Na moral Deixa eu só avistar Deixa eu só avistar o alvo Mas já ganhamos Eu acho que sim Ah qual é mano Nem cheguei perto dos caras Moleque Ô viado Quer me derrubar né Seu arrombado É claro Qual é mano Nossa ideia do cara Quer me derrubar velho Ganhamos Tá sem graça Só tem dois no time Tá muito fácil É verdade Uhul Levei Levei cuzão Mano eu sou hacker do jato Tá vindo por trás Eu dei só um cascudinho Ah ganhamos Que sem graça Oi Oi E nessa palminha aqui É na hora da edição lá Eu vou ver a Nectar E vou cortar É lá Vou cortar Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa seu like aí se você gostou Se inscreve no canal se você for novo Se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Eu ainda tô gravando Eu ainda tô gravando um especial aqui Vai sair em breve esse especial aqui Eu espero que esse vídeo aqui saia antes do especial Com certeza vai sair antes do especial Chegou a hora eu vou mandar um salve pra vocês aqui Deixa eu só parar de gravar com essa câmera aqui Que tá bem pesada Gente até daqui a pouco eu já volto pra vocês tá Essa câmera é bem pesada mano É bem pesada Meu braço tá doendo aqui assim ó Não é nem assim Tá doendo aqui assim Que ela é bem pesadinha Vou mandar um salve pra vocês aqui Desculpa não falar muita coisa nesse vídeo aqui É porque tipo Eu tô bem enrolado Preparando esse especial pra vocês Vai ser um especial simples Eu tô mostrando meu setup E mostrei um pouquinho do meu dia a dia Pra vocês aqui Vocês vão ver Vou mandar um salve pra vocês aqui agora O primeiro foi O Angel Dog007 Tamo junto mano Salve aí pra você Salve também para o Matheus Santos É nóis mano Tamo junto E aqui mais um dos primeiros Foi o Renegado Salve pra você Renegado Tamo junto mano Ah os três últimos aqui foram O Biscoitos 0202 Salve mano Tamo junto E também o Vitor Gamer Tamo junto mano Salve aí parceiro Salve também para o William Com Sem pai É com ser pai Tamo junto mano Salve aí Abraço forte pra vocês E se foram salves galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Desculpa qualquer coisa que apressa nesse vídeo É porque eu tô bem enrolado mesmo Preparando as paradas pra vocês aqui Tamo junto Deixa seu comentário que eu vou responder E é nóis Até o próximo vídeo Fui